A Agenda 2030 nasceu do consenso liderado pela Organização das Nações Unidas. O objetivo é impulsionar ações de combate à pobreza e promover o desenvolvimento sustentável, a prosperidade e o bem-estar para o ser humano. O documento é composto por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. As metas de cada ODS são monitoradas por indicadores e os resultados e a sua evolução podem e devem ser acompanhados, oferecendo, assim, um panorama do alcance da Agenda 2030 em todo o mundo. E a água é um dos temas desta agenda, representada pelo ODS-6, que tem como lema Água e Saneamento Básico para Todos. O ODS-6 tem oito metas relacionadas à universalização dos serviços de água e esgoto, melhoria da qualidade e eficiência do uso da água, gestão integrada e proteção e restauração de ecossistemas. Alcançar as metas do ODS-6 requer acompanhamento, planejamento efetivo e implementação de políticas, o que configura um desafio no contexto de falta de dados e evidências. Para enfrentar esse desafio, a ANA tem se dedicado a calcular e monitorar os indicadores do ODS-6 e é considerada o principal ponto focal desse objetivo no Brasil. E com o objetivo de identificar como o Brasil pode se aproximar do alcance das metas do ODS-6, a ANA coordenou e implementou a aplicação da Ferramenta de Sistema de Suporte a Políticas Públicas do ODS-6, a SSP ODS-6 no Brasil. Desenvolvida no âmbito do projeto Water in the World We Want, Água no Mundo que Queremos, A ferramenta SSP ODS-6 é o resultado da parceria da United Nations University Institute for Water, Environment and Health, do Escritório das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, do Ministério do Meio Ambiente da Coreia do Sul e da Korea Environment Corporation. A SSP ODS-6 já vem sendo utilizada por diversos países e também no Brasil. A SSP ODS-6 gera evidências sobre os indicadores do ODS-6 em seis componentes, financiamento, capacidade, governabilidade, gênero, resiliência e integridade. E a partir daí são gerados subsídios para otimizar os processos de tomada de decisão e construir ações e políticas públicas nos temas relacionados ao ODS-6, orientando o setor público, a iniciativa privada, as organizações não-governamentais e entidades internacionais no alcance das metas da Agenda 2030. O primeiro contato do Brasil com a ferramenta ocorreu em 2020, durante um workshop regional da América Latina, Central e do Caribe, promovido pela ONU. Visando a implementação da ferramenta SSP ODS-6, a Assessoria Internacional construiu, após a webinar regional, parceria com o Instituto de Água, Meio Ambiente e Saúde da Universidade das Nações Unidas. Em abril de 2021, a ANA convidou cerca de 30 técnicos brasileiros especialistas em ODS-6 para conhecerem a ferramenta e colaborarem na sua aplicação. Em função do nosso engajamento, em julho de 2021, o Brasil, por meio da ANA, foi convidado para ser o ponto focal do workshop regional final do projeto Water in the World We Want. O objetivo é avaliar o avanço na implementação da SSP ODS-6 na região. Em setembro, a ANA apresentou aos especialistas colaboradores os resultados obtidos com a aplicação da ferramenta no Brasil. A ANA tem compartilhado a sua experiência com outros atores e países, especialmente com a CPLP, apresentando publicações e evidências geradas pela ferramenta. O ponto-chave para o sucesso dos resultados é a diversidade dos colaboradores. A ANA convidou para esse processo os principais especialistas em ODS-6 no Brasil, oriundos do setor público federal e estadual, da Academia, de Organismos Internacionais e ONGs. Os resultados da ferramenta identificam onde há progresso adequado ou inadequado e onde há falta de dados para cada um dos componentes. Os principais resultados do Brasil no componente capacidades foram 52% dos colaboradores acreditam que o processo de desenvolvimento de capacidades no Brasil para o ODS-6 é adequado. 44% acreditam que ainda estamos no meio do caminho. E 4% não possuem evidência sobre o tema. As principais conclusões são O Brasil está no caminho certo para o desenvolvimento das capacidades. É necessário investir mais esforços no desenvolvimento de capacidades humanas para a implantação de políticas e mecanismos de longo prazo para a inclusão, participação, equidade e empoderamento de grupos excluídos. E os comitês de bacias hidrográficas precisam de mais apoio para conferir maior efetividade às suas ações. Os principais resultados do Brasil no componente financiamento foram 50% dos colaboradores responderam que o componente financiamento no Brasil é adequado 33% acreditam que ainda estamos no processo e 17% não possuem evidências. As principais conclusões são O país mostra avanço em termos de planejamento, execução e controle dos recursos financeiros. Merecem atenção e adequação dos fluxos financeiros e o financiamento para a equidade e a ferramenta não aborda de forma completa a questão da suficiência do financiamento para as metas do ODS-6. Os principais resultados do Brasil no componente inclusão de gênero 74% dos colaboradores não possuem evidência sobre o tema. 22% acreditam que o processo está inadequado E 4% dos colaboradores acreditam que o Brasil esteja no processo para o alcance da equidade de gênero em termos de ODS-6. As principais conclusões são A carência de articulação, conscientização e promoção dos objetivos específicos de gênero nas principais políticas e estratégias nacionais para o ODS-6. No caso da ANA, existe compromisso institucional documentado e são ofertados treinamentos sobre inclusão de gênero tendo destaque também a existência de um fórum específico sobre o tema o Comitê Pró-Equidade de Gênero da ANA. Já o componente governabilidade avalia a existência de políticas públicas específicas mecanismos de cooperação e os esforços do governo para o alcance do ODS-6. Nesse sentido, 30% dos colaboradores responderam que a governabilidade no Brasil é adequada. 52% acreditam que ainda estamos no processo. 7% acreditam que o processo é inadequado. E 11% não possuem evidências. As principais conclusões são Necessidade de maior compromisso das instituições para execução plena das ações previstas nos planos nacionais relacionados ao ODS-6. Maior esforço do governo para a conscientização pública dos indicadores do ODS-6 e necessidade de desagregação de dados para identificar e mensurar populações mais vulneráveis. O componente redução de risco a desastre avalia a existência de estratégias nacionais e promoção de conscientização, acessibilidade e disponibilidade de dados e informações ao público para a redução dos riscos a desastres. Nesse sentido, 52% dos colaboradores responderam que o componente redução de risco a desastre no Brasil é adequado. 15% acreditam que ainda estamos no processo. 4% acreditam que o processo é inadequado. E 29% não possuem evidências. As principais conclusões são necessidade de aumentar os esforços para realizar avaliações nacionais com abordagem multi-risco que contenham dados de perigos e riscos, disponibilizando-as para o público e para as partes interessadas. O tratamento dos planos de contingência é desconhecido nos comitês de bacias hidrográficas, que o Brasil está em processo de desenvolvimento e implementação de estratégias nacionais de redução de risco de desastres. O componente integridade avalia a existência de estruturas de controle, fiscalização e transparência para prevenir e detectar fraude e corrupção, assim como a transparência nos processos regulatórios. Nesse sentido, 70% dos colaboradores responderam que o componente integridade no Brasil é adequado e 30% não possuem evidências. As principais conclusões são O Brasil possui mecanismos existentes para aferir a integridade no setor público, a transparência e a acessibilidade dos processos regulatórios e os mecanismos de proteção ao denunciante, a necessidade de conferir acesso justo e equitativo no desenvolvimento e implementação de políticas públicas e de simplificar os regulamentos e eliminar a burocracia desnecessária. As principais dificuldades ao implementar a ferramenta SSP ODS-6 no Brasil foram falta de evidências sobre os indicadores em cada componente e as diferentes realidades de um país com grande extensão territorial. Acompanhe o monitoramento do ODS-6 feito pela ANA no site www.gov.br.ana e nas nossas redes sociais.